Uma liminar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, no exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a decisão que impõe à Santa Casa de Misericórdia de Maceió o pagamento de um débito no valor de 6 milhões de reais. Quem tem os detalhes é a repórter Carla Lucena, que está ao vivo no STF. Boa noite, Carla. Olá, Érica. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, o cumprimento imediato do acordo antes do julgamento do mérito geraria grave risco de descontrole nas contas da entidade filantrópica. E isso acabaria afetando a população que depende de atendimento público de saúde. A Santa Casa de Maceió questiona aqui no Supremo um acordo do Tribunal de Contas da União. Segundo o TCU, há irregularidades nas prestações de contas da entidade referentes aos recursos do Sistema Único de Saúde. As dívidas somam 6 milhões de reais. O hospital alega que já havia acordo de que o município assumiria esse débito. A liminar deferida então hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski suspende os efeitos do acordo do TCU até que o mérito do mandado de segurança da Santa Casa seja julgado pelo STF. Voltamos ao estúdio. É com você, Erika. Obrigada, Carla, pelas informações.